Mais de 700 delegados representando os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia de todos os estados do Brasil participaram do 8º Congresso Nacional de Profissionais do Sistema Confiacré Mútua, que aconteceu em Gramado, no Rio Grande do Sul. Em 2013, o 8º CNP abordou o tema Marco Legal, Competência Profissional para o Desenvolvimento Nacional. A organização dividiu os delegados em oito grupos de trabalho e juntos eles analisaram 61 propostas nacionais, que foram trazidas dos encontros regionais. Os assuntos giraram em torno da formação e do exercício profissional, organização do sistema, integração profissional e inserção internacional. 45 propostas foram aprovadas durante as discussões em grupo. 10 propostas foram apreciadas, mas não houve consenso em relação à aprovação delas. Várias propostas que foram apresentadas, houve as rejeições de algumas, houve algumas que foram aprovadas direto, praticamente por unanimidade, e essas que não houve o consenso estão sendo discutidas. Foram 10 propostas. Dessas 10 propostas a gente já está com 6. Agora tem uma que chama muita atenção, que é a proposta relativa ao exame de proficiência. Teve algumas pessoas que lançaram a proposta de que o CREA lançasse o exame de proficiência, essa é a moda da OAB. E dentro das discussões, essa rejeição, essa proposta foi rejeitada. Agora, porque a defesa que o pessoal faz é que não há necessidade disso, é que precisa que haja uma fiscalização das instituições de ensino e que o MEC é que tenha a obrigação de estar fiscalizando isso daí, não os CREA ficarem com a responsabilidade de criar um exame desse, porque há discussões, inclusive, que dentro da própria OAB existem rejeições desse exame, que o pessoal acha que não deveria ter esse exame, enquanto uns acham que tem. Quer dizer, há uma defesa do pessoal da OAB de que é bom o exame da OAB, porque com isso aí eles vão fazer com que as escolas tenham maior qualidade. Mas tem gente que rejeita também, porque diz que isso gera muita maneira de algumas pessoas começarem a criar cursinhos com o intuito de ganhar dinheiro em cima do profissional. Então, que o Ministério da Educação passe a fazer a fiscalização é o que está sendo colocado e sendo aprovado em cima desse TO. Entre as propostas aprovadas pelos grupos de trabalho está a que inclui o novo marco legal, um instrumento que torne obrigatória a manifestação do CONFER para a criação de cursos nas áreas da engenharia e da agronomia, previamente à autorização pelo Ministério da Educação. Outra proposta, que também foi aceita pelos grupos, muda o texto da Lei do Salário Mínimo Profissional. A nova redação coloca claramente que o valor a ser definido seja aplicável tanto na área privada como na área pública, e que contemple os vários níveis de formação profissional do sistema. A forma de reajustamento anual deve ser prevista em lei, e caberá ao CONFER regulamentar, por meio de resolução, os mecanismos de fiscalização do cumprimento do salário mínimo. O presidente do Cria-Ceará, engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, concorda que as discussões do oitavo CNP aperfeiçoaram as análises sobre várias temáticas e instigaram a preocupação de aprimorar a legislação das profissões. Vitor Frota disse ainda que a aprovação em todos os grupos de trabalho da proposta que prevê eleições via internet para os dirigentes do sistema CONFER, CREA e Mútuas vai permitir uma maior participação nas escolhas dos dirigentes. O presidente do Cria-Ceará fez um balanço positivo do evento. Iniciou na segunda e terminou no sábado. De segunda a quarta foi a SOEA, a de número 70. Esse encontro é previsto em lei, para que se realize todos os anos. Agora, a quarta-feira, de quarta a sábado, realmente foi o oitavo CNP, em que foram discutidos temas oriundos dos congressos estaduais, em números de 61 temas, que foram distribuídos em oito grupos de trabalho, e esses grupos discutiram exaustivamente e, democraticamente, através das discussões, dos votos, das decisões, foram condensados. E que algumas propostas rejeitadas, outras não foram concessuadas a nível de grupos e foram para a plenária final, que aconteceu no último dia. No contexto geral, houve um avanço, houve discussões estruturais da nossa legislação e que, dali, sairão várias propostas para alteração da nossa legislação e, principalmente, o momento bastante oportuno, porque existe, em aberto, em curso, uma frente parlamentar da engenharia no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e que o resultado desse Congresso Nacional dos Profissionais vai exatamente desaguar na frente parlamentar, que é exatamente para apreciar essas deliberações votadas e que servirão para alterar e modernizar a nossa legislação. O engenheiro civil Luiz Alcides Capuani, presidente do CREA do Rio Grande do Sul, anfitrião do 8º CNP e da 70ª SOEA, lembrou que é preciso atualizar o sistema com mais participação política. Para isso, é necessário cobrar do governo e defender os interesses dos profissionais da área tecnológica. A engenheira agrônoma Helena Araújo, que coordenou o 8º Congresso Estadual de Profissionais, CEP do CREA-Ceará, falou sobre a proposta de sua autoria, Marketing para o Sistema, que foi aprovada. Segundo ela, há necessidade do sistema fazer algo relacionado ao marketing, de valorização profissional, que ao mesmo tempo aproxima o profissional do sistema e o sistema da sociedade, trazendo maior visibilidade para as ações. Entre as propostas, 61 propostas que foram vindas aqui para o CNP, que foram oriundas das 440 propostas de todo o Brasil, nós, aqui foram aprovadas muitas propostas de interesse do sistema com fé e creia, da sociedade e de todos os profissionais, claro. Eu posso falar da minha proposta, que foi aprovada, é a questão do marketing para o sistema, a necessidade do sistema fazer uma proposta de marketing, de valorização profissional, que ao mesmo tempo aproxima o profissional do sistema e aproxima o sistema da sociedade. Eu acho que essa proposta foi uma proposta muito importante, porque ela vai dar visibilidade ao sistema, à sociedade civil, quer dizer, vai dar visibilidade do sistema à sociedade civil e ao mesmo tempo vai dar visibilidade do sistema para os seus profissionais e vice-versa. Durante a realização do 8º Congresso Nacional de Profissionais do Sistema com fé e a creia e mútua, 25 propostas foram direcionadas à organização do sistema com fé e a creia. 15 propostas debateram questões relacionadas ao exercício profissional. O assessor especial da Comissão Organizadora do 8º CNP, Edson Macedo, explicou que as propostas aprovadas em gramado serão transformadas em anteprojetos de lei e minutas de resoluções para o sistema com fé e a creia e mútua, com a ajuda de especialistas e assessores jurídicos. Os ajustes serão incorporados às propostas a serem levadas para Brasília, onde em novembro será realizada a segunda e última etapa do 8º CNP. Este ano, a plenária final do 8º CNP contou com a participação do deputado federal Valdir Colato, que é engenheiro agrônomo e integrante da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia no Congresso Nacional. O parlamentar garantiu que apoiará todo e qualquer anteprojeto de lei aprovado durante as discussões do CNP. Eu vim como deputado federal, representando a Frente Parlamentar da Engenharia criada na Câmara dos Deputados e também como engenheiro agrônomo participar desse processo, toda discussão da classe de engenheiros em todo o Brasil. Com certeza, muitas coisas aconteceram, muitas propostas, muitos problemas e a gente está pedindo aí, então, para que nos entreguem essa agenda legislativa para ver o que a gente pode transformar em lei, fazer com que a legislação seja compatível com a realidade da engenharia, respeitar a engenharia, respeitar o currículo da engenharia, a profissão dos engenheiros, seja qual tipo de engenharia for, e então esses engenheiros possam participar ativamente da sociedade e que também participem da vida pública na área municipal, estadual e federal, porque tendo um engenheiro lá, com certeza o Brasil será melhor planejado, melhor construído e nós, políticos, vamos errar menos com a orientação dos engenheiros. Segundo o deputado federal Valdir Colato, as matérias aprovadas no encontro deverão trazer vários benefícios ao desenvolvimento tecnológico do país. Valdir Colato também ressaltou a importância de discussões diretamente relacionadas aos interesses dos engenheiros agrônomos, como o novo Código Florestal Brasileiro. Nós estamos aqui trazendo uma discussão, eu fui autor do Código Florestal Brasileiro, que hoje é lei, e todo o engenheiro, seja de qualquer categoria e principalmente dos agrônomos, se não entenderem, não conhecerem a legislação ambiental florestal do Brasil, vão ter muitas dificuldades daqui para frente, porque tudo precisa passar pela questão ambiental. Então nós temos que conciliar essas duas coisas. Nós temos que conduzir esse cadastro ambiental rural, essa atividade urbana no parcelamento do solo, através dos engenheiros, para que, se errar menos, a gente possa conduzir planejadamente o município, o Estado da União. Então essa é a recomendação que eu deixei para os colegas engenheiros, e com certeza quem conhece a área ambiental terá menos dificuldade em toda a sua atividade, seja urbana ou seja rural. Obrigado. 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 Obrigado.